Bem-vindo ao Sandbook, em seguida assista, Como Atrair Abundância, por Bob Proctor. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos. Você sabe, a abundância é nosso direito inato, e em todos os lugares que você olha, você vê a abundância. Onde você olha, há uma abundância de folhas nas árvores, há uma abundância de neve no chão, Há uma abundância de água no universo, há uma abundância em todos os lugares que você vai. E você e eu temos a capacidade de criar abundância. Agora você não leva nada com você, você não será dono de nada, você chega aqui sem nada e você vai embora do mesmo jeito. É como alguém disse, você nasce sem cabelo, sem dente, sem dinheiro, e assim você vai embora. Mas enquanto você está aqui, você pode desfrutar de uma vida abundante. Você pode ter tudo o que quiser, mas você tem que trabalhar para isso. Agora, o que seria a abundância em sua vida? Para uma pessoa pode ser diferente do que é para outra. Mas entenda isso, tudo começa em nossa mente. A maioria das pessoas está deixando o que tem agora controlar como elas se veem. Elas deixam sua conta bancária controlá-las. Elas deixam os amigos que elas têm controlá-las. Elas permitem que suas condições ou circunstâncias as controlem. Não é para lá que queremos ir. Queremos ir para dentro. Tudo começa de dentro para fora. Então vamos recomeçar. Vamos começar de novo. Se sua vida não está do jeito que você quer agora, decida que você vai começar de novo. Você vai se sentar e você vai escrever como é que você quer que seja. Agora, queremos abundância. Queremos uma abundância de amigos. Queremos uma abundância de dinheiro. Queremos uma abundância de todas as coisas boas da vida que nos deixam mais confortáveis. E fazer com que desfrutemos a vida em um maior grau. E você sabe, nós podemos ter. Mas temos que entender que podemos obter. Temos que entender que temos um potencial infinito trancado dentro de nós. Temos uma mente maravilhosa. Podemos pensar o que quisermos. Você sabe, Viktor Frankl passou os anos de guerra em um campo de concentração. E ele disse, independentemente do abuso intelectual ou físico que ele foi submetido, ninguém poderia fazê-lo pensar algo que ele não queria pensar. Todos os grandes líderes ao longo da história foram totalmente unânimes. Nós nos tornamos o que pensamos. Bem, não pense em falta e limitação. Pense em abundância em tudo o que você quiser. Veja-se com abundância. Segure a imagem em sua mente e depois pense, como posso conseguir isso? Ao ver-se continuamente com essa ideia, a maneira de obtê-la começará a vir à sua mente. Você atrairá o que precisar. Porque você está entrando em uma frequência abundante e tudo começará a entrar em sua vida. À medida que você se move em direção a ela, ela virá em sua direção. Abundância. É o seu direito de nascença. Você tem que decidir sobre isso agora. Então, desfrute. O que você acha da ideia de programar seu cérebro para captar oportunidades de geração de riqueza? Eu estou falando de colocar seu cérebro no piloto automático para gerar de forma consistente, prosperidade financeira e riqueza. E é sobre isso que nós vamos conversar no treinamento Cérebro Milionário. E eu gostaria de convidar você a participar. Acesse o link no primeiro comentário que está na descrição. Ajude o canal com seu like, considere se inscrever, obrigado e até o próximo vídeo.